Titio Avô Então como é que é? Vou dirigir com o pé Dirijo com o dedão e com o meu narigão A pança não faz feio, eu uso o popozão Titio Avô Sim, Sr. Gush Deve dirigir com as duas mãos no volante, sabia? Tem razão, Sr. Gush Como posso ajudá-lo? Imagino que as multas de trânsito sejam suas Multa de trânsito? Eu não sei o que é isso Isto é uma multa de trânsito Estas são multas de trânsito Aquelas são multas de trânsito Ah, entendi Por alguma razão, eu as recebo sempre que paro o trailer Eu já até me acostumei Titio Avô, não conhece as regras Se não pagar as multas de trânsito, vão confiscar o trailer Confiscar? Isso deve doer Não consigo nem pensar em alguém levando o meu querido trailer Por favor, Sr. Gush Quem devo subornar para ficar com ele? Bom, aqui na parte das regras Diz que a forma mais fácil de pagar as suas multas É ir até a prefeitura Então aperte o sítio, Sr. Gush Pois a equipe do Titio Avô está indo nesse lugar